Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá aqui pra mais uma receitinha, uma receita de uma gelatina maravilhosa, porque além de gostosa, ela é linda, 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 acho que é uma das coisas mais lindas que eu já fiz, tá? Eu fiz um mix, assim, de algumas ideias pra montar essa gelatina, tá? Então eu acho assim que ela é... eu procurei e não achei nada igual, eu acho que essa receita é de minha autoria, tá? Então é uma gelatina de Sprite com frutas e creme de baunilha. É muito gostosa, mas como eu falei, ela é linda, eu acho que o que mais chama atenção nela é a beleza. Esse barulho aqui é minha chinchila, tá? Ele é um animalzinho noturno, eu tô gravando à noite, e ele adora se exercitar na rodinha dele, então não reparem no barulho, parece que tá caindo a casa, mas não é, é a chinchila que tá correndo na rodinha dele, tá bom? Então vamos lá aprender essa receita, porque se você quiser arrasar com uma sobremesa, faz essa receita, porque vai ser um sucesso. Bora lá? Então vamos lá pros nossos ingredientes. Eu vou começar com as estrelas da nossa gelatina, que são as frutas. Aqui eu tenho uma caixinha de morangos, um cacho médio de uva esterci, uma pitaia média e aqui um cacho pequeno de uva itália. Você pode usar a fruta que você quiser, a quantidade que você quiser, lembrando que você tem que deixar espaço na tua forma de pudim, tá? Mas fica bonito você pôr manga, pôr amora, framboesa, a fruta que você quiser, tá ok? Aqui eu tenho 700ml de Sprite, refrigerante Sprite, porque eu quero um refrigerante transparente, tá? E o sabor do Sprite fica muito gostoso. E aqui eu tenho dois pacotinhos de gelatina sem sabor, tá? Cada pacotinho tem 12 gramas e nós vamos usar os dois. Aí a gente vai hidratar conforme as instruções do fabricante. Pro nosso creme de baunilha eu vou usar 250ml de leite, uma lata de leite condensado, duas colheres de amido de milho, duas colheres de sopa de amido de milho bem cheias, uma colher de sopa de margarina e uma colher de sopa de essência de baunilha. Agora eu já hidratei a gelatina conforme as instruções, eu fiz no micro-ondas, tá? Deixei 15 segundinhos, mexi mais 15 segundinhos e eu coloquei primeiro 10 colheres de sopa de água, né? Ela ficou transparente, aí eu pus no micro-ondas. E agora eu vou colocar essa gelatina sem sabor no nosso refrigerante Sprite e vou mexendo. Então, pessoal, tá aqui a nossa gelatina. O que aconteceu aqui? Eu mudei de recipiente porque tava muito pequeno aquele, né? Passei pra esse outro recipiente de vidro e eu pus 3 minutinhos no micro-ondas, porque a gelatina, na hora que você coloca aqui, às vezes ela pode virar tipo uma cola, ela fica assim, esquisita, e eu esqueci de gravar essa parte, tá? Mas não se preocupe se ela virar uma geleia dura, assim, se fizer uns fios de geleia dura, que é assim mesmo. Então, o que a gente faz? Pega o refrigerante com a gelatina e coloca no micro-ondas por 3 minutinhos, tá? E vai mexendo, ela ficou bem líquida e agora eu vou usar ela. Vou usar essa forma com furo, tá? Vocês podem usar uma forma lisa, essa aqui é uma forma mais trabalhada, né? Mas tanto faz, dentro do furo tá valendo. Eu vou colocar aqui um pouco da nossa gelatina, tá? Um pouquinho só no fundo e vou começar a decorar com as frutas. Lembra que a gente vai virar isso aqui, então a gente vai colocar as frutas com o lado mais bonito pra cima. E a gente vai depositar as frutas aqui do jeito que você quiser, tá? Do jeito que você quiser decorar, você coloca, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Então aqui eu, né, coloquei as frutas aqui da forma, uma forma assim bem misturadinha pra ficar com as cores bonitas. E eu vou colocar mais um pouco de gelatina e vou continuar enchendo de frutas aqui, tá bom? Aqui tá toda a minha fruta, toda aquela fruta que tava no prato eu coloquei aqui na nossa forma. Ah, e uma coisa super importante que eu sempre esqueço de falar, perdão gente, mas eu untei toda ela com óleo de girassol, tá? Não precisa ser óleo de girassol, qualquer óleo, óleo de soja, óleo de milho, você pode untar a forma que vai ajudar a desenformar. Toda a minha fruta colocada aqui eu vou terminar de colocar a gelatina de refrigerante, tá? Eu vou colocar toda ela aqui e daí eu vou preparar o nosso creminho doce, tá bom? E eu já volto novamente. Então tá aqui, eu coloquei toda a minha gelatina com as frutas, elas estão aqui misturadas, todas muito lindas aqui, coloridas. Vou colocar... ó o barulhão, chinchila. Esse vídeo é o vídeo da chinchila, tá? A estrela do vídeo é a chinchila. Aí a gente vai colocar na geladeira, tá? Eu vou deixar... como agora é a noite, eu vou colocar pra refrigerar até amanhã cedo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade à nossa gelatina de frutas com Sprite, tá? Eu deixei ela passar a noite na geladeira, então ela firmou bem, ela tá bem durinha. E agora eu vou fazer o creme. Então vamos lá fazer o nosso pudimzinho, tá? Eu vou colocar o leite condensado e eu não vou ligar o fogo ainda. Eu só vou colocar o leite condensado e já vou colocar o amido de milho pra misturar aqui. pra não empelotar, tá? Então é importante misturar o amido enquanto tá frio. Tá? Aqui eu tenho duas colheradas bem cheias do amido de milho. E eu vou misturar com o leite condensado aqui, como eu falei, sem ligar o fogo. Depois que estiver bem misturadinho, que a gente vai continuar. Então, a gente tem aqui o nosso leite condensado misturado com o amido de milho, bem misturadinho. E eu vou pôr o leite agora. E agora a margarina. E agora eu posso ligar o fogo. E aqui eu vou fazer como se fosse um mingauzinho de leite condensado, tá? E eu já vou até colocar a baunilha, que fica já todos os ingredientes no nosso creminho. Agora eu vou mexer até engrossar. Então já tá engrossando, tá? E a gente mexe bem rapidinho pra não fazer muita pelota. Sem pelotar não tem problema nenhum. É só colocar no liquidificador. Ele vai ficar líquido no liquidificador, mas ele volta a engrossar. Então não tem problema. Eu tô mexendo aqui bem freneticamente aqui. Mas a hora que estiver bem grossinho, você cozinha mais uns 3 minutinhos. E daí a gente desliga e espera amornar. Eu vou colocar no liquidificador. Tá vendo que ele tá bem durinho? Mas no liquidificador ele vai ficar bem mais mole. Mas não se preocupe que ele volta a endurecer. Só que eu vou acrescentar mais um pouquinho de leite. Mais 50 ml de leite, tá? Que ele ficou bem durinho. Então aqui tá o nosso creme. E eu vou acrescentar mais 50 ml de leite. Que é pra eu dar uma leve amolecidinha. Que o nosso creme tá bem durinho. E vou bater. Então. O que vocês acharam? O que vocês acharam? O nosso... Da nossa gelatina de Sprite com frutas. Tá? Eu vou abatizar esse... Essa gelatina aqui porque... Eu acho que não tem um nome que faça mais jus a ela do que... Nosso cristal de frutas. Tá? Então tá aqui. Né? Porque parece realmente... Parece uma... Um cristal com frutas dentro. Né? E o nosso creminho aqui. Olha. Muito cremoso. Tá? O nosso creme de baunilha. Pra acompanhar. Porque a gelatina, ela é mais fresquinha. É... Tem o azedinho de algumas frutas ali. E o nosso creme é super docinho. Super gostoso. Né? Mas não é uma coisa doce enjoado. É um docinho super... Super gostoso. Tá? Então a combinação dos dois fica incrível. E eu já vou vir pra experimentar pra mostrar pra vocês. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Então, pessoal, agora é só experimentar, né? Vamos experimentar essa delícia aqui. Olha que coisa mais linda. Faça, não deixe ele fazer. Olha isso aqui, olha. Faz pra sogra. Já pensou fazer um negócio desse e levar pra sogra? Nossa, é pra provar que você é. Vamos experimentar. Então, aqui a nossa gelatina. Ela já é mais azedinha. Vou pegar um pouquinho do creme e vamos ver. Nossa, que delícia! Hum, bom demais! Gente, é uma receita fresquinha. Poxa, pena que a gente tá no inverno, né? Pensa isso aqui no verão. Olha que coisa mais fresca, mais gostosa, linda, né? Parece uma coisa bem tropical, assim. Mas em qualquer hora é hora, porque é uma delícia. Então, pode fazer... Hum... Pode fazer que, além de linda, é maravilhosa. E se você gostou, curtiu essa receita, não deixe de se inscrever no canal, dá um joinha lá, compartilha com os amigos, tá bom? E fica esperto esperando as próximas novidades, tá bom? Um beijão pra vocês! Um beijão pra vocês!